Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações Saudações Está na hora de saber. Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 11 de agosto de 2006 Intervenção crística Como será? Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, como de hábito, vamos começar a trocar entre nós e, se posso aportar minha ajuda ao seu caminho, é com grande prazer que eu responderei às suas questões. Questão, de qual tipo seriam as intervenções crísticas a vir? Parece-me, cara amiga, que eu havia dito na última vez que Cristo voltaria como ele partiu, ou seja, nas nuvens. Ele partiu com o corpo de ascensão, ele voltará com esse corpo, mas em caso algum ele poderá rebaixar seu nível vibratório até a dimensão de vocês, sobretudo no estado atual, sobretudo no estado atual, no qual ela está. Então, a vinda de Cristo, do fim dos tempos, corresponde a um fenômeno de apelo da alma individual, coletiva, planetária, que se manifestará sob a forma de luz. Mas, em caso algum, o ser Cristo estará, eu diria, presente historicamente, falando através de um processo de encarnação ou um processo mesmo de Joaquim. É evidente que a energia crística estará presente em todos os seres humanos que estiverem prontos para dar o salto quântico evolutivo para a quinta dimensão. Mas, em caso algum, deve-se esperar qualquer manifestação de Cristo em um corpo de carne. Obviamente, os seres que estiverem, eu diria, no fenômeno de pré-ascensão, quando de alguns eventos, poderão portar, eu diria, a energia crística. Mas, em caso algum, trata-se da presença do Cristo autêntico. Ele se manifestará diretamente quando do intercruzamento, eu diria, da terceira e da quinta dimensão. Ele será visível e perceptível a todo o planeta, mesmo aqueles que recusarem voltar-se para ele. Porque a anunciação de fenômenos vibratórios ligados à ascensão, à quinta dimensão, é um processo no qual todo ser humano deve estar, eu diria, em face de suas escolhas de aceitação ou de recusa. E a aceitação ou a recusa de passagem a essa nova dimensão de vida é, unicamente, função de sua liberdade individual, ou seja, saber se vocês estão prontos para ir para o abandono, eu diria, e ao acesso à mestria individual. Ou será que sua alma tem necessidade ainda de fazer o caminho de separação, de dissociação, de gozo, eu diria, de prazeres da terceira dimensão durante ainda certo tempo? Mas ninguém, nenhuma alma poderá dizer que não viu Cristo, que não tenha sentido a energia de Maria. Obviamente, é um processo que tocará ao conjunto da humanidade e não a alguns escolhidos ou algumas pessoas que estarão em uma diligência de elevação, de ascensão, como vocês chamam, para a quinta dimensão. Bem, caríssimos amigos, eu estive muito, muito contente por apresentar-me entre vocês e, como de hábito, vou aportar-lhes todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção, desejando-lhes também uma boa continuação em seu caminho. Eu lhes digo até breve, caros amigos. Até breve. Fiquem bem.